A queda de eletricidade aqui, o abastecimento elétrico é uma calamidade, abastecimento d'água, acesso a algumas ruas que não tem pavimento, até um carro 4x4 se for entrar ele não consegue entrar, entendeu? A segurança é uma das, também que está uma calamidade de segurança aqui, onde a guarnição aqui só dispõe de dois policiais, às vezes são três, entendeu? Para dar em cima dessa juventude aí que o tráfico de drogas aqui está grande. Meninos aqui de 15, 14, até 12 anos já estão se envolvendo, isso com certos tipos de entorpecente, maconha, crack já entrou aqui, eu já soube, muita gente aqui no bairro já soube, até do rachis que já entrou por aqui também, do oxe, drogas pesadas que estão entrando na nossa comunidade, onde não existia isso. Foi totalmente esquecida, totalmente esquecida. O posto de saúde aqui é o seguinte, aqui para se marcar uma ficha, a gente tem que se acordar de duas, três horas da manhã, ficar na fila até seis e meia, sete horas. Isso é fazendo sol, chuva, temos que ficar lá fora, porque o vigia não deixa eu entrar, sem o posto, está na hora de abrir, né? Porque ele disse que é para não fazer barulho, para não fazer bagunça. Somos tratados com ignorância, isso pelo, no balcão, com as balconistas, e o médico também tem um médico lá, que não atende os clientes bem, ele é muito ignorante. Perante a prefeitura, a governo, para mim, metros da luz é esquecido, é zero.